Bom dia pessoal Há 15 dias atrás Aqui eu joguei um pouco de oreia Nesse coqueiro aqui E ele já vem soltando Olha lá os buzos lá Já vem abrindo Então gente, se quem tiver coqueiro em casa Compra na casa do fazendeiro A oreia Ela custa R$ 6,00 o quilo Gente, é só uma mãozinha Uma mão cheinha que vocês colocam no pé dele Vocês vão lá no meu canal do Youtube Que eu ensino a vocês plantar Coqueiro, goiabeira, pinheira Todo tipo de fruteira Eu tenho aqui no sítio E todas elas já estão botando É só você Olha aqui Só vocês fazerem uma boa adubação Com oreia ou então aquela terra preta Que é com folha de bananeira Folha com casca As coisas juntam tudo Mas só que demora muito tempo Para poder elas dissolver um pouco na terra Uma oreia é um bom adubo Ok gente Aqui meu pé de De jambo aqui Olha como é que ele está Tem que desgaiar Infelizmente eu não estou podendo fazer isso Devido aos problemas de coluna E problemas no joelho Estou até parando de gravar uns vídeos Por causa disso aí Ok gente Fica com Deus aí Que Deus ilumine e abençoe a todos